Por que não consigo viver feliz? Por que nunca pude criar raiz? Por que todo amor que me agita só vem de visita? Por que meu destino é de engano e meu rumo é segundo? Por que a alegria jamais me quis? Por que nem pra mim minha dor não diz? Por que se a paixão é bonita a saudade me evita? Por que coração desce um plano e a razão rasga o pano? Comigo o amor foi desumano Nenhum durou, foi só bastão de giz Não sou liviano Mal também não fiz Então por que? Não posso ser feliz Comigo o amor foi desumano Nenhum durou Foi só bastão de giz Não sou liviano Mal também não fiz Então por que? Não posso ser feliz Comigo o amor foi desumano Nenhum durou Nenhum durou Foi só bastão de giz Não sou liviano Mal também não fiz Então por que? Não posso ser feliz Por que nem pra mim minha dor não diz Por que nem pra mim minha dor não diz Por que se a paixão é bonita a saudade me evita? Por que coração desce um plano e a razão rasga o pano? Comigo o amor foi desumano Comigo o amor foi desumano Nenhum durou Foi só bastão de giz Não sou liviano Mal também não fiz Então por que? Não posso ser feliz Comigo o amor foi desumano